Quem é você? Eu sou a Princesa Noturna! Princesa Noturna! E você nunca vai conseguir! Eu comecei a Princesa Noturna! Aqui é meu reino! Vou enfocar você a Princesa Noturna! Eu matei a Princesa Noturna! Carlos, chame mais reforços! Não podemos mandar reforços! Estamos com pouco combustível! Vá para a neve e siga para o planeta Terra! Ok!